Bom dia, meus amores. Bom sábado pra todo mundo, gente. Não sei se vocês estão percebendo que eu estou com uma joia preciosa. Olha, gente, coisa mais luxuosa. Isso é demais. Combinando com a blusa ainda, viu? Olha, é muito delicadinho, mas é muito delicadinho. Gente, e já foi passado pelo alho, como a minha amiga me ensinou, tá? É uma bijuteria, porque eu paguei 10 reais, mas é tão delicado, gente, pessoalmente, assim, parece uma joia que você compra na joalheria, de verdade, mas é a bijuteria, tá? O menino entregou ontem à noite pra mim 10 reais, mas eu amei. Aí eu coloquei ele no alho, né? Como a minha amiga ensinou, amiga inscrita, né? E já tirou aquele problema que eu tenho pra poder não inflamar, né? Ai, gente, eu tô tão feliz. É uma bijuteria muito bonita, gente. Mas falando em joia e bijuteria, né, gente? Essa situação aqui é a que eu vou comentar hoje, é sobre isso. Que, às vezes, a gente acha que é uma joia rara, né? Aqui, ó. Tá aqui, gente, a prova da joia rara, né? Quem olhar, né? Poxa, a mulher tem... Tá usando uma joia rara, mas acho que é uma esmeralda, não sei que pedra seria, né? Mas é uma bijuteria, gente. Então a gente se confunde muito, né? Tudo é... esse mundo é assim mesmo, gente. É tudo passageiro, né? E fazer o quê? E eu vim falar, né? Sobre o seu Carlos Uraque. Gente, não sou eu quem estou falando. Eu estou comentando que o seu Carlos Uraque deixou gravado e está gravado. E eu vou deixar para vocês assistirem como o seu Carlos Uraque tem certeza do que está falando. Segundo ele, não segundo a minha pessoa. Eu estou fazendo um comentário em cima do que o seu Carlos deixou registrado aqui. E como ele mesmo disse, eu gosto, né? Da... da coisa. E aí, não tem como, porque ele não quer dizer a vida que eu quero viver. Eu vou chamar o Tiago de gay. Eu não sabia esse lado do Tiago, que ele gostava da coisa. Deu para entender que o Tiago é gay. Por isso que eles não estão juntos. Ela gosta do Tiago, mas o Tiago não dá conta do recado. Gosta da fruta, de morder o travesseiro. Bom, gente. Deu para vocês perceberem que Tiago Lopes, que é o ex-marido atual, ou não sei, o ficante, alguma coisa da Andressa, porque sempre estão juntos. Para mim, sei lá, ele era hétero, porque não sei, eu não conheço ele. Mas o sogro dele afirma que ele é gay e pede que a Andressa se pronuncie. Ou ele, mas olha, Tiago, se você tiver que se pronunciar, se pronuncie para o teu sogro. Não para mim, eu só estou fazendo o meu trabalho, as minhas resenhas. E o seu sogro afirma que você é gay, porque ele disse, ele entendeu isso. Que a Andressa disse que você gosta da coisa. Para quem sabe ler, um pingo é letra. E que você não dá conta do recado. Por isso que ela teve que separar de você. O seu Carlos deixa bem claro isso. Gente, não estou rindo desse homem, não. Porque isso aí, qualquer pessoa pode ser gay e daí. Mas é o sogro que está falando, né? Então, eu estou dando risada do seu Carlos, do jeito que o seu Carlos fala, né? O seu Carlos fala mesmo, gente. E tem muita coisa mais que o seu Carlos vem falando, né? Todos os dias ele faz um vídeo. E ele, como sendo o pai da Andressa, pai legítimo, né? A Andressa, aliás, ela tem um sobrenome, Uraque, que é do seu Carlos. Ele pode falar, sim, com propriedade. E a gente que é resenhista, podemos também, não. Eu jamais faria isso se o seu Carlos não tivesse falado, né? Confirmado ou levantado uma suspeita, né? Ou afirmado. Eu nem sei mais o que pensar, gente. Vocês tiram a conclusão de vocês. Se o que a Andressa falou é porque o cara é gay mesmo, né? E está esclarecido já. Ou se o seu Carlos entendeu errado, gente. Eu também não sei explicar. Ninguém veio se manifestar. Nem a Andressa, nem o Tiago Lopes, tá? Sobre isso. Deixaram em off. Então, a gente tem cada um benço que quer, né? Eu prefiro acreditar que... Ai, que nada, sabe? Não quer nem saber. Seja o que for, o problema é dele. Mas é isso. O seu Carlos deixou bem claro e afirmou, né? Que a Andressa falou, sim, que Tiago Lopes gosta da coisa. A coisa, né? Como a gente sabe, é a coisa, né? E que ele é realmente gay. Mas, enfim, gente. O importante aí é o respeito, né? A amizade que voltaram, a amizade do casal, né? Seu Carlos, você tem que pôr isso na balança também. E entender, se ele é gay ou deixa de ser, aí já não é problema nem meu, nem do senhor, nem de ninguém. É dele, né? E dela, né? Que conheceu ele. E ela também não tem nenhum preconceito. Não tô achando ruim pro seu Carlos. É um direito que ele tem, que ele é o pai dela. Ele fala mesmo. E eu falo em cima do... Agora, hoje eu não assisto mais. É Andressa Filar, que eu assisto o seu Carlos. Eu prefiro fazer o quê? E é isso, gente. Eu deixei, eu falei, meu Deus. Eu esperei. Acabei esperando, né, que ou Andressa ou o Tiago viesse pronunciar, né? Do que o sogro falou. Mas como eles não fizeram, né? Então, eu tô aqui pra poder também me, sabe? Tentar entender o que é que essa moça disse. O que ela quis dizer. Se ele é gay ou se o seu Carlos entendeu errado, gente. E é... Não tem como fugir, né? A filha da realidade tá aí. Seu Carlos tá falando. Seu Carlos tá afirmando que a filha dele disse, sim. Que Tiago Lopes é gay. Ser gay não é nenhuma vergonha pra ninguém, gente. Mas é o seu Carlos, né? Que tá com essa dúvida terrível. Ou melhor, ele está com a certeza agora, né? Gente, é isso que eu vim conversar com vocês. Vou deixar um beijo pra vocês, tá bom? O meu celular não para no lugar. Aí, ó. Difícil, né? Então, comprar uma coisa nova. E, né? Cada um pensa o que quiser. Porque se eles, né? Que são os interessados. Não vieram se pronunciar. Que sim ou não. A gente, tá? Tem o direito de falar. Os inscritos têm o direito de comentar, né? E ser gay não é vergonha pra ninguém, gente. Isso que fique bem claro, tá? Aí, é uma coisa do seu Carlos, que também não foi homofóbico, nada disso. Ele simplesmente falou que a filha interpretou, sei lá, o que a filha disse. Também não sei se é certo. Por isso, eu acho que eles deveriam, sim, tanto ela como o marido, né? Virem se pronunciar. Porque nisso, gente, eles querem, né? Ignorar o seu Carlos. Como se ele fosse um lixo. Não existe. Mas ele existe, gente. Ele tem pensamentos. Ele fala aqui na internet. É mundial. É pra todo mundo saber. Então, vocês não podem ignorar tanto uma pessoa. Desse jeito, tá? Agora, só se vocês quiserem continuar ignorando, o seu Carlos vai continuar falando, lógico. E eu também, com certeza, né, gente? Então, é isso. Um beijo pra vocês. E daqui a pouquinho eu volto, tá bom? Um ótimo sábado pra todo mundo, gente. Compartilha, deixa o like e deixe o comentário de vocês, tá bom, gente? Um beijo. E, ó, parece joia, né? Mas é bijuteria, gente. Tchau, gente.